Quem vê o pequenino Genival Ribeiro trabalhando no Viveiro 1 da Nova Cap, lá no Parkway, não acredita nos próprios olhos, porque tamanha desenvoltura para se deslocar ao longo dos 26 hectares do espaço que abriga estufas e áreas de produção e a velocidade das mãos reciclando os restos de mudas e sacos plásticos que as envolve, não sugere que aquele paraibano de apenas 56 anos perdeu a visão aos 21 em um acidente de carro, e que por essa razão, infelizmente, não realizou o sonho de conhecer o rosto da filha que nasceu poucos dias depois. Mas o servidor público encontrou no trabalho e no esporte força suficiente para encarar um mundo novo, sem a miopia da objetividade do olhar. Percebeu que o mundo tem texturas, ruídos, sabores e cheiros que o tornam ainda mais fascinante, mais completo e mais intenso. Genival precisou aprender a enxergar o invisível aos olhos e sentir a capital de todos os brasileiros. A vida que ninguém vê. O sertanejo de Piancó, na Paraíba, ousou ao negar ser dependente e a conquistar seu espaço. Opa, bom dia Afonso, eu chego aqui todo dia, nesse mesmo ritmo, eu desço ali, moro da Santa Maria, pego o baú, desço na passarela ali da folicultura, aí tem a van que está me esperando ali, que é o baiano, aí chego aqui, a rotina, já cheguei, eu passei no escritório, assino o ponto, né? Aí chego aqui na minha cozinha, aqui é a minha cozinha, vamos entrar, hein? Aqui é a minha cozinha. Ah, pai, é ligeiro que o homem abre a porta, hein? É a cozinha, que dá licença aqui, eu chego aqui, boto aqui a mochila aqui em cima da mesa, Afonso, ó, aí tal. Vou guardar a minha marmitinha, hein? Certo. Vou guardar a marmitinha aqui dentro, aí chego no estabelecimento, boto aqui na geladeira, tá aqui, abre a geladeira, bota a minha marmitinha, o ovo, entendeu? Aqui é o micro-ondas, depois quando é o meu dia, assim, eu ligo o bicho pra ver se tá o rango, e tem um filtrozinho aí, aqui é a nossa cozinha, agora eu vou no onde eu troco de roupa. Perfeito. Bora. Agora, Genival, você tem quantos por cento da visão? Ô, rapaz, a gente fala nada aí, ó, nada. Nada? Nada, não tenho. Foi porque a sensação que eu tenho é que você tá enxergando. É porque Afonso já dominei o lugar todo. Vamos embora lá? Perfeito, vamos lá. Aí eu tô lá no estabelecimento, né? Saindo da cozinha. Você é servidor aqui da casa? Sou servidor, sou concursado, né? Que massa. Pode passar, Afonso, eu vou fechar aqui a nossa cozinha. Beleza. Eu era do tempo da associação, né? Sim. Aí teve o concurso público em 2000, em 98, fiz o concurso, passei, graças a Deus, aí passei pro GDF, né? Afonso, agora eu vou aqui onde eu pego o jaleque e vou onde ele dá uma troca de roupa, tá? Certo. Eu e outro companheiro, o Sansão, né? Meu amigo, Edson. Aqui é um banheirinho onde a gente faz pipi. Certo. Aí eu vou abrir aqui de novo pra você ver e tal. E aí você vai colocar o jaleque, né? É, eu vou começar o trabalho, né? Aí eu vou começar o jaleque, colocar o jaleque. Deixa eu só bater aqui que a mulher lavou agora, pra não sujar o barraquinho dela aí. Vou entrar aqui. Tá certo, consciência, né? É. O trabalho dos outros. Aqui tem, Afonso, tem, quando eu chego de manhãzinha, tem, ó, você, pra não ficar acertinho, eu escuto meu radinho, coloco minha caixinha. Deixa eu te mostrar aqui aí. Certo. Aqui eu gosto de assistir o Antena 1. Aí. O Bluetooth device is ready to tell. Aí eu gosto do Antena 1. Aqui é meu armário. Vou pegar pro jaleque. Ouvindo a musiquinha. É, aqui na hora do almoço e tal, aí, né? Fica aqui almoço aí. Escuta a musiquinha, o Antena 1, pra relaxar um pouquinho, né? Aqui nós a gente toma banho, a gente troca de roupa. Bora, Afonso, agora. Isso, vou fechar aqui de novo. Pois é, meu amigo, que a rotina do CQ é essa todo dia, velho. Graças a Deus. E é importante, eu acho muito bom, eu gosto de trabalhar. Sabe que assim, passar meu tempo, né, velho? Sim. Porque, poxa, ficar só em casa assim, a vida é difícil. Pra gente que é cego, a gente fica em casa, porra, depressão do nada, aquelas coisas. E o meio de trabalhar, pra mim, é muito bom, entendeu? Ocupa meu espaço, minha mente, né? E final de semana, como é que você faz? É só pedalar e correr, não fazia pra você? Eu pedalo, vou pro Jardim Botânico, corro, e só isso. Final de semana é atletismo direto. Quer dizer, tem as minhas corridas. Todo dia, de manhãzinha, eu faço um treininho com minha esposa, né? Ela vai de bicicleta, igual tu vê ali, eu boto uma cordinha na cela, no cilindro, né? Segura e vou com ela. Todo dia eu faço, aí é variado. Segunda, quarta e sexta eu faço doze. E terça e quinta eu faço dez. Pra maneirar pra fazer o risco, né? Aí domingo, corrida na atletismo, e o sábado deveria trilha, pedalar. Lá no Jardim Botânico. É, é, é. Bora? Vamos lá. E aí vai me contando, você também fez a São Silvestre, né? São Silvestre, eu fiz a São Silvestre, é, FI. Bom demais, foi. 2010, foi bacana demais, legal, bicho. Muita gente, achei muito legal, muito bom. Só que é, é uma corrida assim, muito cara, mas assim, só tem premiação pro primeiro, segundo, terceiro lugar, né? Sim. A gente como participante, só mesmo, vou passar aqui pro lado direito, tá? Tá bom. É, uma medalhinha, mas tá bom, né? E aí, então, você trabalha em que setor? Eu trabalho no substrato. O que que é? O substrato é, 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 onde tem, é, a reciclagem tudo, de saquinho, onde as plantas morrem, a gente faz tudo, de caixinha. É, eu trabalho na verdade na caixa de vegetação, né? Que essas casas aqui, né? Sim. É no DPJ, mas a minha área é o substrato. Ali onde que as plantas, quando morrem, no préstamo, eu acabo com tudo. Tu tá vendo um monte de planta lá, né? Sim, eu tô vendo. Eu detono tudo. Aí essas caixas, a gente reaproveita os sacos, reaproveita o substrato. E se eu faço a reciclagem do viveiro, é eu e o outro Edson, né? Os outros ceguinhos. Você é brisa, meu parceiro. Obrigado, Menguinho. Aqui, me carregando da EMA, minha chegada. Essa. Aí, desse jeito, Afonso, a gente faz. Genival é uma das nove pessoas com deficiência que trabalham no viveiro 1 da Nova Cap. Quatro são cegas e as demais têm outro tipo de deficiência, como o Daniel, seu companheiro de trabalho, que é surdo-mudo e com quem estabelece uma comunicação para lá de inusitada, já que no desespero de ser compreendido, além de gesticular, acaba falando com o colega que não pode escutá-lo. O rádio? O rádio? O rádio? Vou ligar o rádio, né? O doutor vai ligar o rádio. É? É. Quer dizer, então, que ele é teus olhos, né? É, é. Ele é deficiente auditivo? É auditivo, é. É as caixinhas, os tubetes que vêm dali para a gente bater, tirar as plantas, né? E bater, reciclar. Cadê o mudos? O carrinho. Carrinho. É, tá vendo a equipe aí? Tá vendo? Eu falo ele. Rapaz, é ligado, a comunicação é aqui, é eficiente. É, aqui a gente combinou certo, né? Aí eu limpo aqui tudo. Aí eu vou esperar ele chegar para a gente bater ela, para limpar. Certo. Chegou, mudinho. Costa. Pode ver, Afonso. É isso a luta todo dia, Afonso. Não sei não, peraí. Peraí, vou deixar, pode deixar. Vou deixar. Só para o Afonso ver aí. Beleza, estou aqui acompanhando. Pode ficar à vontade. É, só para você ver. Agora vou pegar minha varinha. Cadê, Afonso, minha varinha? Bem na frente. Aí, pegou quase. Aí, eu vou lá bater mais ele. Ele é meu guia. Tirê. Que é o substrato que a gente aproveita para poder ir de novo para as plantas, entendeu? A gente coloca um adubinho nele para ficar mais forte. Que tem plantinha que ele serve, né? E os tubetes é para aproveitar para encher de novo, né? Isso aqui é o tubete. Isso funciona. Aí, esse processo é esse. Quando tem, eu estou só batendo nela. E o mudo, só meus olhos, né? É bichinho que pesa. É a minha Afonso. É quase 5 quilos. Agora o mudinho leva para lá. Isso aqui é o que eu já fiz hoje, já, viu? Essa reciclagem aqui, já fiz hoje. Aí, eu vou te dar uma demonstração como é que eu faço aqui. Aí. Ah, você já arranca o mato aí? É. Isso aqui não tem jeito porque isso daqui é até arrancar o mato. Reciclar aqui, que nós vamos reciclar depois. Vamos ver se quando sobra um, porque meus olhos não estão muito bons, sabe? Mas, às vezes, quando sobra um erro. Janaína, me explica como é que é esse programa de acessibilidade e quantas pessoas com deficiência vocês têm aqui na Nova Cap? Esse programa, ele obedeceu mais ou menos a legislação. O último concurso que houve na Nova Cap foi de 98. Então, na época, entraram assim 10%, se não me engano, foi de 6% a 10% de deficiência. Então, todas as deficiências. Então, atualmente, no Viveiro, nós temos 56 empregados. Desses 56, 9 empregados são deficientes, têm alguma deficiência. Aqui no Viveiro 1, eu tenho 3, 4 com deficiências visuais, sendo 2 deles deficiência total. E os outros são parciais, deficiências parciais. As outras são deficiências físicas, né? E é uma coisa de audição, que a gente tem o Daniel. Então, é esse programa. O Genival, ele já estava aqui. Dos exemplos que a gente tem, o Genival era um dos empregados que estava aqui. Antes, a Nova Cap tinha um convênio com uma associação de deficientes. E tinha um grupo de 50 deficientes que trabalhavam na Nova Cap. Quando surgiu o concurso, o Genival fez o concurso público, foi aprovado e foi contratado como empregado da Nova Cap. E você me falou que toda a estrutura também é preparada aqui no Viveiro para receber essas pessoas, né? Você até me falou que em determinada área aqui é proibido o trânsito de carros. Me explica como é que as calçadas, vocês fizeram toda a acessibilidade, né? Sim, essa proibição e esse controle no tráfico de máquinas, ele já existe há muitos anos. Então, a gente tem áreas que a gente não permite que fiquem circulando. Então, o público, a gente tem um certo entendimento ao público. Os carros ficam estacionados ali na entrada. As pessoas não gostam porque não podem circular nas áreas dos viveiros. E um dos motivos são as deficiências, as circulações eficientes. Você vê o Genival e o José, eles trafegam isso aqui o tempo inteiro, o dia inteiro. Inclusive, o Genival até de bicicleta anda. E no ano passado a gente conseguiu, que era uma solicitação antiga, que a gente conseguiu fazer as calçadas, a pavimentação de com acessibilidade no viveiro inteiro. Hoje eles circulam e eles já andavam sozinhos, mas só com a bengala, com a questão de calçada e meio fio, eles andam no viveiro inteiro, né? Sozinhos. Eu não nasci cego, né? Eu cheguei com dois anos aqui em Brasília, né? Comecei a estudar. Você mora em que lugar? É, Ceilândia. Ceilândia, tá. Comecei a estudar, trabalhar. Eu fui trabalhar muito cedo, porque minha família é carente, entendeu? Eu com 12 anos, 13 anos já trabalhando, ajudava meu tio, que ele tinha uma frutaria, né? E eu ajudava ele a arrumar as verduras, embalar aquelas coisas e também atender os pessoal, né? Certo. E fazia entrega de bicicleta, que o tempo tinha bicicletinha garupeira e turinha, que era a bicicleta que você rodava para trás, para o freiro de trás, né? Contra pedal. É, contra pedal, é. Você perdeu a visão com que idade? 21 anos. 21 anos. A partir daí, como é que foi a tua reabilitação? Até você se readaptar ao mundo sem a tua visão? Ô, Afonso, foi muito pra caralho, foi difícil, né, cara? Porra, porque eu fiquei três dias no hospital internado e aquela coisa, né, os médicos não me falavam que se eu estava cego, se eu não estava, entendeu? Aí, depois, me deram a notícia que eu estava cego. Aí, porra, bicho, fiquei abalado, né? Tem um processo de aceitação? Não aceita, aquela coisa, né? Minha esposa estava para ganhar neném, ó. Eu fiquei cego dia 12 de... Dia 21 de dezembro e minha esposa teve filho dia 5 de janeiro. Ou seja, então você não viu seu filho? Não, minha filha, a filha, a primeira filha. Quantos filhos você tem? Um casal. E era meu sonho, Afonso, eu sempre tive vontade de ser pai, aquela coisa. Eu casei muito cedo, né? Aí, olha, aí eu vou te falar, aí eu fiquei cego, saí do hospital, minha mulher ganhou o neném, aí minha vida ficou aquela, uma escuridão igual está hoje, né? Só uma escuridão mesmo. E aquele desespero bateu, velho. Eu, assim, imaginaria, poxa, meu Deus, como é que eu vou fazer? Minha mulher grava, vai ganhar o neném? E como é que eu não tenho condições de trabalhar? Como é que eu vou fazer? Foi em 91, 92, entrei na Nova Cap. Foi o concurso público, né? Não, o concurso foi em 98, né? Ah, tá. Entrei pela associação. Já entrei antes, é. Aí, 92, comecei a trabalhar aqui e tudo. Aí, melhorou, 100%, meu astral, tudo começou bacana, tudo começou a floreir, nas graças de Deus, né, Afonso? Graças a Deus. Aí, quando foi em 98, teve o concurso público, né? Eu falei, rapaz, eu vou encarar. Aí, olha, que eu não estudei muito tempo, não, porque eu não tive tempo de estudar. Eu só tenho a quinta série, Afonso. Eu falei, rapaz, eu, mulher, vou encarar esse concurso. O dinheiro aqui que eu recebi pelo convênio, que é muito pouco, não dá para não fazer nada, entendeu? Nessa época, eu estava até fazendo meu barraquinho ainda de madeirinha e tal, e tal. Falei, não, mulher, vou encarar esse concurso, seja o que der. Eu já tenho um não, assim, né, pronto, aí, graças a Deus fiz, passei, e hoje já tenho 25 anos de concursado, e já tenho, vou fazer 32 anos de empresa, né, com o dente, e agora é só festa, é só alegria, e meu hobby é a corrida e o pedal, mas meu trabalho está em primeiro lugar. Então, isso foi uma coisa que, assim, me deu, assim, vontade de viver mais, e superei a minha cegueira, entendeu, Afonso? Muito bom, muito gratificante, é gostoso demais, entendeu, você ter realizado esse ponto, né? Entendi. Eu estou realizado como um trabalhador. E para a gente encerrar a nossa entrevista, eu queria uma mensagem sua, para as pessoas que passam por problemas, ou que acham que tem problemas, e quando vêem que outras têm realmente um problema muito mais sério. Aí, se a pessoa está achando que ela tem uma dificuldade, olha para trás, para ela ver qual é a dificuldade, que tem muitas pessoas pior do que ela, né? Porque, olha, você olha assim, tem muitas pessoas saudáveis, saudias, com os olhos bons, braços, tudo para aí, né? E não tem como fazer nada, né? E fica se mal dizendo da vida, ah, Deus, não tem aquilo, tem outro. Mas, olha, vai, assim, enxergar numa pessoa que tem uma deficiência, uma pessoa que tem qualquer problema para ver com ela, olha para trás, né? Às vezes, ele fala assim, ah, minha vida está ruim, mas olha para trás, tem muita gente pior do que ele. Sim, é igual, assim, porra, bicho, eu passo assim, às vezes, na rua, tem pessoas, assim, que, bem saudável, cara, cheio de saúde, não tem como trabalhar, porra, né? Às vezes vai roubar, às vezes vai matar os outros para poder ter. E eu não, Afonso, e eu, meus amigos também deficientes, todos eles em geral, né? Poxa, a gente sai de casa cedo, debaixo de chuva, ou chega também debaixo de chuva, sai de sol, poeira, e nós estamos encarando dia a dia, todo dia. Olhe mais com carinho para as pessoas que têm deficiência, né? É bom, a gente, é, 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 acho legal quando a gente tem um apoio, tem uma ajuda, não para a gente pensar assim, ah, o cara é coitado daquele seguidor, não, coitado não, coitado despreza muita gente, né? Fica jogando isso lá embaixo, né? E a vida continua, Afonso, eu sou que nem você, perfeito igual você, mas só não tem os olhos. Não é igual a mim, não, que você é feio, eu sou bonito. Ah, rapaz, tu que imagina, né? Não sei, não sei, não se mistura, não. Rapaz, tu já olhou para o espelho, já... Lá em casa, meu espelho é escuro. E assim a gente termina esse bate-papo com essa grande figura, o Genival, que trouxe uma mensagem muito positiva para a gente, é de emocionar. Eu estou aqui arrepiado de conversar com uma pessoa que trabalha, passou no concurso público, é servidor aqui do Distrito Federal, de uma empresa respeitada como a Nova Cap, e ainda encontra tempo para correr de manhã, hoje já correu 12 quilômetros, não foi isso? Graças a Deus. Está minha chefe aqui, não deixa eu mentir, está abenanhado aí, ó. E pretende pedalar ainda 50 quilômetros até a noite. Ou seja, isso é um exemplo de superação, é um exemplo de querer viver. Então, eu termino a minha reportagem trazendo essa mensagem para você, para você refletir, e até a próxima história e um novo personagem que o Afonso Ventania vai trazer para vocês. Jornal de Brasília, de Brasília, o Brasília.